Eu acho que não há iliteracia. Acho que as pessoas que hoje estão à frente das grandes empresas e das grandes indústrias são pessoas formadas e que nasceram ainda com o papel e com a televisão, com a televisão no televisor, volto a frisar, com os chamados de mídia de há 10 anos atrás ou de há 20 anos atrás. Não acho que seja iliteracia. Acho que nós somos todos humanos e, como pessoas que somos, há pessoas que têm uma maior capacidade e abertura para evoluir e estar atentas, há pessoas que têm equipas que já estão a trabalhar mais à frente e há outras pessoas que têm tendência, têm mais dificuldade em lidar com a mudança. Isto é uma indústria, portanto, se é uma indústria e tem que dar receita. As pessoas têm que trabalhar com os melhores e para os melhores para dar ao público aquilo que ele quer. Eu acho que todos os... da minha experiência e aí experiência profissional e experiência pessoal, eu acho que nós temos pessoas, desde os mais... dos 4 aos 14, como nós vemos normalmente em termos de audiências, que estão fora das audiências da televisão, dos 4 aos 20, para alargar um bocadinho mais, não vêem televisão, no televisor, mas consomem vídeo como nunca foi consumido até hoje e consomem vídeo que tem a ver com a televisão e eu acho que a televisão está muito melhor. Os vídeos têm muito melhor, há séries com muito mais qualidade. Agora, há uma oferta muito maior, porque nós temos o poder da escolha, ok? Nós agora podemos escolher, queremos ver X, Y, H, Z... Depois, como é que isto vai ser rentável? Na televisão continuamos com a publicidade, publicidade tradicional. Spot em break e programas com marcas e os split screens e os bodegos exclusivos e o grafismo. As marcas estão lá, porque as marcas precisam da televisão para conseguir passar a sua mensagem. Não há nenhum meio, nenhum mídia, nenhum medium, que chegue a tantas pessoas num curto espaço de tempo. Não há, não é a internet. Não é a internet, a palavra internet também quer dizer muita coisa, mas não é um anúncio num spot, num YouTube, que chega a tantas pessoas ao mesmo tempo, não chega. A televisão em Portugal ainda tem o poder de chegar ao maior número de pessoas naquele minuto e naquele momento. Portanto, as marcas e as agências de publicidade precisam da televisão e, portanto, ainda tem o valor que um spot tem em televisão, que ainda é muito elevado e é necessário. E precisamos disso para conseguir todos sobreviver e continuar aqui esta roda, que é fazer bons conteúdos, fazer conteúdos com tecnologia, que é o avanço da tecnologia que faz com que nós tenhamos produções mais baratas, que consigamos estar em direto de qualquer ponto do mundo. A internet também faz isso e a internet também faz com a forma também como a televisão chega a casa das pessoas. Agora, uma das coisas que eu estava a dizer é que eu tenho internet em casa desde 2002 ou 2003. Porquê? Porque tenho um pacote, que antigamente era ADSL ou o que é que era, que eram umas canetas que aquilo fazia pipipi, pipipi, e agora vai fibra e que é automático. Portanto, a internet ajuda também à forma como nós vemos televisão e vemos conteúdos e recebemos esses conteúdos e essa televisão no telemóvel, no tablet, no computador ou no televisor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.